Excelente! Do alto desse edifício, todos da área dos três estados vão poder nos ouvir. Oh, Perry, você é tão bicudo, pequeno e peludo, parece até de veludo. Sim, Perry, então volta, Perry. Volta, Perry, pra nós. E aí, Candace, por que não canta uma canção? Oh, Perry, por favor, reconsidere, você é fora de série, antes que eu me desespere. Oh, Perry, saia dessa intempere, vou gravar uma minissérie, mudar meu nome pra Larry. Larry? Eu não achei outra rima, tá legal? Seu nome vai ser Larry, Larry. Então volta, Perry. Volta, Perry, pra nós. Então volta, Perry. Volta, Perry, pra nós. Volta, Perry, pra nós. Você está aí, Perry? Perry! Perry! Você mandou pra casa, Perry! Gostei de verga! Bem-vindo à casa. Tchau, tchau! E aí, o número presente... Libertador vai ser que o Sane tem... Tchau, 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 tchau! Ou, tchau, tchau!